Bonito é um município do Mato Grosso do Sul conhecido pelo turismo ecológico, suas águas translúcidas, grutas e belíssimas cachoeiras. Um dos principais destinos turísticos do Brasil, não é Bonito apenas no nome. A cidade sul-matogrossense é um verdadeiro paraíso na terra e se destaca por abrigar algumas das mais belas paisagens brasileiras, como a Gruta do Lago Azul e o Abismo em Umas. Além disso, Bonito abriga muita vida selvagem também. É importante lembrar que é possível fazer passeios inesquecíveis em Bonito, independente da época do ano, no verão ou no inverno, com sol ou com chuva. Está com viagem marcada para esse paraíso ecológico? Então confira as principais dicas sobre o que fazer em Bonito e volte com lembranças incríveis. Mas antes de comentar sobre essa bela cidade, se você não quer perder nenhuma notícia do canal Tô de Férias, em primeira mão, aproveite para já se inscrever no canal, porque aqui você fica por dentro dos melhores locais para conhecer em suas férias. Abismo das Umas Um passeio diferenciado, com um visual único. Você já conheceu o interior de uma caverna? Então essa é uma oportunidade perfeita! No Abismo das Umas é possível descer 72 metros de altura através de um sistema de elevação elétrico e com um guia turístico, enquanto se admira as formações de calcário e a água cristalina que compõem a paisagem do local. Mas, para visitar o Abismo das Umas, é necessário assinar os termos de compromisso, experimentar a roupa e os equipamentos um dia antes do passeio no centro de treinamento do local. Além disso, o valor desse passeio costuma ser um pouco salgado que os demais. Custa, em média, R$ 900. Aquário Natural de Bonito Localizado na Bahia Bonita, o Aquário Natural de Bonito é uma reserva ecológica que possui águas cristalinas e diversas espécies de peixes. Nem preciso dizer que a paisagem do local é fora de série. Lá, é possível fazer passeio de flutuação e até tirolesa. Os valores costumam custar, em média, R$ 206 em baixa temporada e R$ 280 na alta temporada. Balneário do Sol Garante lazer e diversão para a família inteira. O local conta com churrasqueiras, quiosques, parque infantil, restaurantes, piscinas, quadras de esportes e várias espécies de peixes. Além disso, é possível avistar algumas espécies de animais da região que costumam aparecer por lá. E claro, uma bela paisagem, com muita natureza. O ingresso costuma custar, em média, R$ 80. Gruta do Lago Azul A principal atração de Bonito é uma caverna de 90 metros de profundidade, com águas incrivelmente azuis. É, provavelmente, uma paisagem diferente de tudo que você já viu. A visita é feita com o acompanhamento de um guia turístico e o valor pode variar de acordo com cada empresa de turismo. Ilha Bonita É um balneário localizado às margens do Rio Formoso que possui um ambiente super agradável em meio à natureza para aproveitar com a família. O balneário conta com restaurantes, quiosques, quadras de esportes, trampolins, trilhas, tirolesas, cachoeiras e até hospedagem. Já imaginou-se hospedar em meio ao paraíso? O valor para aproveitar o dia na Ilha Bonita, para adultos, é por volta de R$ 70 e crianças de até 5 anos não pagam. Balneário Municipal de Bonito Outro balneário lindíssimo e que vale a pena visitar. Ele abriga as águas do Rio Formoso e também conta com restaurantes e quadras. Além disso, é possível visitar o balneário sem guia turístico e sem limite de tempo. O valor da entrada vai de R$ 55 a R$ 70. Balneário Nascente Azul Pode ser considerado um paraíso na terra e não é à toa que atrai tantos turistas todos os dias. Além das belas paisagens, o local abriga uma piscina ecológica, praia com quiosques, cascatas, tirolesas, bares, restaurantes, além de abrigar também diversas espécies de peixes, aves e vegetação. Além do mais, no balneário também é possível fazer flutuação. Além disso, os valores da entrada podem variar bastante, entre R$ 100 e R$ 300. Rio Sucuri Um dos cartões postais de Bonito O Rio Sucuri está entre as 10 águas mais cristalinas do mundo. Praticar flutuação nessas águas é uma experiência única. Os valores variam entre R$ 200 a R$ 230 e a flutuação é feita sempre com o acompanhamento de um guia turístico. Grutas de São Miguel Mais uma bela gruta localizada em Bonito, ela também possui uma construção geológica excepcional, tornando o passeio uma experiência inigualável. Os valores dos ingressos variam entre alta temporada e baixa temporada. Em alta temporada, o ingresso para adultos custa, em média, R$ 67 e crianças de 6 a 11 anos, R$ 7,20. Já em baixa temporada, os valores para adultos mudam para R$ 52 e para crianças R$ 7,20. Lagoa misteriosa Ela é mesmo misteriosa. Ninguém sabe realmente qual a profundidade de suas águas. Apenas sabe-se que ultrapassam os 200 metros de profundidade. Lá também é possível fazer flutuação e mergulho nas águas cristalinas da lagoa. O valor da visita custa, em média, R$ 190. Boca da Onça Localizado em Bodoquena, cidade vizinha de Bonito, a Boca da Onça possui um legítimo cenário paradisíaco de filme. O passeio conta com diversas trilhas e cachoeiras e possui dois tipos, trilha Discovery e trilha Adventure. Basicamente, o que difere uma da outra é que na trilha Discovery existe mais adrenalina para os aventureiros de plantão, onde a descida da serra, com diversos pontos dificuldades, é feita de automóvel. Já a trilha Adventure é para quem quer contemplar toda a natureza existente no local, através de suas trilhas e paradas para aproveitar algumas cachoeiras. Rio da Prata É um recanto ecológico com águas translúcidas e uma paisagem admirável. Lá também é possível praticar flutuação e, para chegar ao Rio da Prata, é necessário percorrer uma trilha de 30 minutos onde é possível contemplar a natureza durante todo o percurso. O valor do passeio costuma custar cerca de 300 reais por pessoa. Gruta do Mimoso É outro local que conta com um visual único. Nessa gruta, diferente da gruta azul, é permitido o banho e a prática da flutuação nas suas águas azuis. Nesse caso, além da experiência de visitar a gruta, também é possível viver a experiência de flutuar nas águas de 70 metros de profundidade. É uma experiência realmente única. Gruta da Catedral Outra caverna incrível, a gruta da catedral é mais uma maravilha de bonito e seu acesso se dá através de uma longa caminhada. Porém, cada passo é recompensado tanto pelo trajeto, onde é possível ter um contato único com a flora e a fauna do local, quanto pelo destino. Prepare o seu celular para fazer belos cliques. Visite bonito e apaixone-se. O município de Mato Grosso do Sul faz jus ao seu nome. Quem visita bonito, jamais esquece, tanto pelas suas paisagens únicas que dificilmente se encontra em outro lugar, quanto pelas suas experiências de turismo ecológico que a cidade proporciona. Bonito possui tantos lugares incríveis que é difícil escolher apenas alguns para visitar em uma única viagem. Contudo, é importante lembrar que a maioria dos locais da cidade possui um número limitado de visitantes por dia e todos os passeios devem ser agendados com antecedência. Agora que você já sabe o que fazer em bonito, chegou a hora de montar o seu roteiro, escolher os lugares mais incríveis para visitar e fazer as malas. Se você não quer perder nenhuma notícia do canal Tô de Férias, em primeira mão, aproveite para já se inscrever no canal. Por que aqui você fica por dentro dos melhores locais para conhecer em suas férias?